Good morning everyone! How are you? It's fine? Então hoje nós iremos começar a apostila 2, o quarto ciclo. Então nós iremos comentar as questões 1 e 2. E aí a gente vai, irá começar com questões do Enem. Alright? Então have a nice day, tenha um bom dia. E nós iremos, quase estamos encerrando o ciclo 4, né? Em relação ao ano aí. Então nós iremos começar com uma questão do Enem. E aí o título fala, 5 ways pets can improve your health. Então 5 maneiras que os pets, pets são animais domésticos, podem melhorar a sua saúde. Aí eu vou começar aqui, a pet is certainly a great friend. Então só pegar uma canetinha aqui. E aí ele fala que os pets, certamente, são grandes amigos. Então, são grandes amigos, certo? After a difficult day, depois de um dia difícil, pet owner quite literally filled the love. Após um dia difícil, os animais que são criados pelos donos, são literalmente, mostram um sentimento de amor. In fact, for nearly 50 years, research has shown that living with pets provides certainly health benefits. Então ele fala que, na verdade, por aproximadamente 25 anos, os pesquisadores têm mostrado que morar com animais domésticos fornece ou meio que pode garantir benefícios à saúde. Pets help lower blood pressure, então os animais domésticos podem ajudar na menor pressão sanguínea. Unlection, anxious, então, e também a diminuir a ansiedade. They bolster our immunity, eles podem ajudar na imunidade. E também eles podem ajudar nos encontros. Então essa palavra, daily, significa encontros e não datas, tá, pessoal? Allergy fighters, e aquelas pessoas que são, que têm alergias, também ele mostrou um estudo agora. Então, alert fighters, aquelas pessoas que lutam contra a alergia. A grown number of students have suggested that kids that grow up in a home in a furred animal will have less risk of alergia and asthma. Então ele fala que um grande número de estudos tem sugerido que crianças que crescem com animais peludos, que a gente chama furred animals, irá ter menos riscos de alergia e asma. E também, os animais, eles também, um dos estudos que falam dating magnets, e eles também são, é um estilo de, atraem encontros. Então, dating magnets é atrair encontros. Dogs are great for making love connection. Então, animais, eles também, são ótimas conexões para um relacionamento. For getting internet math making. Então, esqueça aquela internet de bate-papo, de correlacionar. A dog is a natural conversation start. O cachorro é uma ótima conversa natural, um ótimo começo de conversa natural. Dogs are the aged. Então, cachorros para terceira idade. Então, para todas as idades, principalmente para as idades mais terceira idade. Walking a dog are just in care for a pet for either people who are able. Então, ele fala que caminhar com cachorro ou apenas ter um cachorro pode ser muito bom para as pessoas mais velhas, who are able, que estão meio que sozinhas. Can provide exercise and companionship. Podem fornecer também uma atividade física e também com um, um, e ser também como um companheiro. Companyship. Então, servir de companhia. Good for mind and salt. Então, ele fala que também é bom para a mente. Mind, que significa mente. E salt, que significa alma. Like an enjoyable activity. Então, ele fala que é como se juntar a uma atividade. Play with a dog can elevate levels of serotonin and dopamine. Então, ele fala que essa atividade ajuda, pode elevar os níveis de serotonina e também os níveis de dopamina, que são os hormônios que são responsáveis principalmente pelo humor. Principalmente esses dois hormônios são responsáveis pelo humor, né? Estresse, alegria, felicidade. E never transmitted that I would know to have pleasure, né? Que ele fala lá. Calming properties. Então, ele fala lá que never, never transmitted. Então, os nervos transmitem, como todos sabemos, to have pleasures. Então, um sentimento agradável. And calming properties. E também fornece também propriedades de calmante, relaxante. Good for hearts. Então, é bom para o coração. Hard to talk patients who have pets survive longer than those without, according to seven research. Então, ele fala também que é bom para o coração. Principalmente pacientes que já sofreram um ataque do coração. Quando eles criam animais de estimação, eles têm a chance de sobreviver em mais do que sem o animal de estimação, de acordo com vários estudos. Então, essa expressão several não é severo. Significa vários ou muitos estudos. Number one. Ao discutir sobre a influência dos animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como returge, que significa pesquisa, ground number of research, o número aumentando de pesquisas, e civil studies, que significa vários estudos. Com o objetivo de quê? Então, vocês vão analisar o argumento no letter A, B, C, D, and D, e marcar qual que é o argumento mais compatível com o texto. All right? Question two. Então, é uma questão também do ENEM de 2016, que está mostrando Printable Cell Technology. Então, está mostrando a impressão de células tecnológicas. E aí, nós vamos analisar esse artigo. Então, aqui primeiro, a gente tem um vocabular. Então, vamos analisar esse vocabular aqui. Primeira palavra, tichas, significa não tecidos. Bioink, significa biotinta. Então, a gente vai fazer aqui por etapas aqui. Biotintas. Inject, significa jato de tinta. Surgery, cirurgia. Patters, significa padrões. Dote by dote, significa ponto por ponto. Então, quem lembra que tem, às vezes, no cartão de crédito, aparece essa palavra dote, que significa pontos, né? Ou ponto. Printer, significa impressoras. Suitable, significa suitable, significa adequado. Surable. Então, vamos analisar aqui. Aqui, o texto, em si, está mostrando a tecnologia a favor da ciência. Então, está mostrando aqui a possibilidade de imprimir tecidos humanos, né? Principalmente, na impressoras 3D aqui, para facilitar na hora de, que eu falo assim, na ciência, a pessoas que perderam tecidos do corpo humano, utilizarem esses tecidos 3D. Principal and Cell Technology. Então, ele fala que em novembro, Então, ele fala que em novembro, pesquisadores da Universidade de Hong Kong, na Austrália, anunciaram uma nova biotinta. Então, biotinta, significa biotinta. Então, ele fala que é um passo em direção a, realmente, a impressão de tecido humano. Então, ele utilizou aqui, né? Que isso aí está um passo da impressão de tecido humano. O na Inject Printer, que é o jato de tinta. Então, ele fala pelo jato de tinta, no caso, né? E ele fala que é como imprimir tecido ponto a ponto. Então, it's a like, esse aqui, ele fala print t-shirt, então, que é imprimir tecido. Dote by dot, que significa ponto a ponto. A drop of bioink, então, ele fala que uma gota da biotinta contains, então, contém ten hundreds, que ele fala lá, né? Aliás, ten thousand to thirty thousand cells. Então, ele fala que uma gota de biotinta contém cerca de dez a trinta mil células. The focus of much of this research in this event on production. E ele fala que o foco é muito mais além dessa pesquisa. E que uma eventual produção, né? Que ele fala assim, adequada dessas impressões para cirurgia. Então, ele fala assim, que isso aqui já é um grande progresso para ser utilizado em cirurgias. E que funciona like a living band-aid. Então, ele fala que funciona como band-aides vivos, né? Which couldn't be printed on the inject. Então, ele fala que poderia ser impressos, né? Pela impressora de jato de tinta. Whatever is still nearly impossible to effect replicating. Então, ele fala que mesmo com ainda, mesmo com essa descoberta, ele fala que ainda é impossível, né? O efeito de replicar, refactory, replicating, natural ingenious pattern of the home office accessory. Então, ele fala que é impossível replicar, né? Essa ingeniousidade, que ele fala assim, de padrões de acessórios em casa, né? O home office. Considerate that liver is a series of glóbulis. Então, ele fala lá que considerando que moram uma série de glóbulis. Então, ele fala que o rim funciona como uma construção de pirâmides. Então, ele fala que parte, que esses tipos de estruturas demandam 3D. Impressões 3D. Então, ele fala que isso poderá ser construído por eles later by later. tempo por tempo. At the moment, então, aqui normalmente, skin and other flat t-shirts. E aqui no momento, a pele e outros, que ele fala assim, outros tecidos da pele, are most promissores, são mais promissores for the eye check. São mais promissores para os tecidos do jato de tinta. Então, ele está mostrando assim, que a princípio, a pele é mais suscetível, assim, a ser produzida por jato de tinta, né? Que aí também vai funcionar como band-aid. Porque cada gota da biotinta funciona, demanda de 10 mil a 30 mil células. Então, o texto relata perspectivas do campo da tecnologia para cirurgias em geral. E a mais promissora para esse momento enfoca o quê? Que ele mostrou lá aqui no momento. O que é que está sendo, no momento, a mais promissora? Então, vocês vão marcar a letter A, B, C, D, N, E. Vocês vão escolher aí, de acordo com o texto. Então, hoje foi nossa videoaula número 1 da apostila 2. Então, have a nice day, tenha um bom dia. Any question, call me. Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar for in the WhatsApp. Bye, bye. See you later. E aí E aí